Olá, mais uma vez eu estou aqui com vocês para a segunda etapa da nossa renda turca. Temos aqui alguns momentos da confecção da renda turca, os pontinhos aqui no anel mágico, um segundo momento, já uma carreirinha feita, duas, né? Primeiro aqui das laçadas, a segunda. Então, aqui já estamos com quatro carreiras e aqui nosso objetivo final dessa fase, chegar na sexta carreira. Para depois fazermos assim um desenho, um trabalho diferente, ok? Então, vamos à obra, vamos lá para mais uma etapa. Aqui, olha, eu tenho o anel mágico a partir do momento em que eu terminei no último vídeo, ok? Então, agora nós vamos fazer uma carreira de pontinhos aqui. Deixa eu pegar a nossa agulha, continuo usando a agulha de tapeceiro. Se você não tem essa agulha, pode seguir com uma agulha normal de costura, que dá certo também. Eu deixei uma linha curta para fazer aqui a demonstração, mas o ideal é uma linha um pouquinho mais comprida. Continuando aqui com a taquarinha. Então, vamos lá, né? Então, eu dei o nozinho, três nozinhos aqui para ficar bem firme. Cortei a ponta bem rente aqui para não se soltar, né? Porque a renda um dia vai ser lavada, então tem que estar bem firme. E os primeiros pontinhos aqui, olha. Lembrando que pegamos a linha aqui atrás, passando pela primeira laçadinha aqui na frente. A linha de trabalho é essa que está aqui mais à frente, não é essa aqui de trás, não, tá? Então, fazendo aqui o primeiro ponto. Na laçadinha. Segundo pontinho. Essa fase não é difícil. Aliás, nenhuma fase é difícil, né? O que vai acontecer é uma variação desse ponto, só. Mais pontos, né? Na mesma laçada. Ou a mudança de taquarinha por uma taquarinha mais larga. Aqui, olha. Minha linha de trabalho está aqui na frente. Passando pela agulha. E assim nós vamos seguindo. Fechando a carreira. Continua. Quando tiver muitos pontinhos no palito, pode soltar, porque fica difícil trabalhar com muitos pontos no palito. Necessariamente, temos que soltá-los. Vamos tirar algo. Se escapar, coloca de novo. Tá aí? A rendinha já vai se formando. Estamos na primeira carreira. Os pontos tem que ficar bem encostadinhos aqui da taquarinha na hora de terminar o ponto. Por exemplo, aqui, ó. Passei a linha, ó. Tá vendo? Já dá pra ver que tá bem encostadinha ali, ó. Tá vendo? Vamos lá. é uma laçada de cada vez tá às vezes vem duas juntos não pode também não pode esquecer de fazer o ponto se não vai ficar buraco eu tô quase terminando aqui na primeira carreirinha verifica se não ficaram nenhum pontinho aqui no final às vezes passa despercebido porque tem um nozinho né tá aí pontinho final essa laçada aqui ela é um pouquinho maior não tem problema faz o ponto assim mesmo e ela vai servir também como orientação de quantas carreiras nós temos porque ela é um pouquinho diferente a mais vai ficar um buraco no começo mas depois ela vai se igualando tá e aqui olha começando a segunda carreirinha então já vai ficando mais fácil para fazer a renda é porque a nossa mão já tem assim um apoio melhor já dá para ver que a rendinha vai se formando e aí 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 e talvez eu tenha esquecido um ponto aqui de chuva não tá certo ele só é um pouquinho mais largo Está tudo ok Vamos lá, continuando Nossa meta, então, são seis carreiras Faltam quatro aqui pra terminar essa fase Enquanto a gente vai fazendo os pontinhos Vocês poderiam dar um ok aqui Na mãozinha que está marcada aqui embaixo No cantinho do vídeo, tá? E também se inscreverem do lado de cá Eu agradeço muito E assim vocês vão estar sempre recebendo As novidades do meu canal E essas etapas que nós vamos cumprindo aqui Como a renda é demorada Então nós teremos Pelo menos uns cinco ou seis vídeos, né? Não fiquem bravos Me acompanhem direitinho Não precisa ter pressa, né? Se não dá pra fazer comigo Aos poucos vocês vão Se organizando aí Pra achar o tempinho Já começando a terceira carreira Temos duas carreiras completas Não necessariamente nós temos que ficar Fazendo todas as voltas Pra vocês entenderem, né? Mas eu faço um pouco assim De renda pra vocês Não se esquecerem das fases Olha, de pegar, né? A agulha Nossa, a linha tá curtinha Tá difícil Mas vou aproveitá-la até o final De jogar a agulha De jogar a agulha por cima Da taquarinha De pegar a laçadinha De pegar essa linha De puxar a agulha, né? Ok? Enquanto vocês vão fazendo As carreiras restantes Eu paro aqui E vou partir dessa daqui No próximo vídeo Certo? Porque não muda Continua o mesmo pontinho Tá bom? Então Me aguardem Que logo nós teremos Mais uma etapa Terceiro vídeo De continuação Já com um pontinho Diferente Eu vou fazer aqui Uma amostrinha Pra gente Saber Antes Se o resultado Vai ficar legal E aí sim Vocês vão Pra parte prática Que é fazer a renda Tá bom? No próximo pontinho Um abraço pra vocês E até mais Muito obrigada